Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Zé Li, pelo convite, gentil convite. É uma satisfação muito grande estar aqui na USP e no Instituto de Estudos Avançados. Obrigado, Paulo Saldiva. Em primeiro lugar, é muito interessante olhar essa plateia aqui e ver inúmeros colaboradores que trabalharam, eu trabalhei junto com grande satisfação por 30 anos, o professor Bevilaco aqui, que foi o criador dos programas interdisciplinares da CAPES, onde toda essa temática se insere. Então, o grande iniciador, depois o professor Arlindo ali, que depois deu continuidade no Comitê de Ciências Ambientais da CAPES também, o professor Magda Lombardi, que eu colaboro há muito tempo, o professor Tércio Ambrise, Pedro Jacob, o colega Juan Carlos, que tem trabalhado comigo nas questões amazônicas e vários outros aqui com quem eu tenho colaborado. Então, tem muito aqui nessa sala realmente das pessoas-chave no desenvolvimento dessas ciências e que contribuem à ciência que nós chamamos de ciência do sistema terrestre. Eu vou usar a nomenclatura do Zé Li, o nome dele é Veiga, Veiga é português, porque em Portugal ele chama o sistema terra. Então, vou usar para não haver confusão, sistema terra, ciência do sistema terra. Essa é uma área científica que eu acho que ela é muito interessante por vários aspectos, mas principalmente porque é uma área científica que tem uma grande influência em ações de desenvolvimento do planeta, da humanidade, ao mesmo tempo que ela recebe a influência de posturas e de caminhos que nós queremos para a sociedade global. E talvez uma das áreas que essa interação é mais produtiva. A ciência do sistema terra, ela não evoluiu independentemente dos recentes objetivos de desenvolvimento sustentável. Aliás, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles nascem a partir da preocupação com o sistema terra, com os caminhos, com as trajetórias que nós estaríamos impondo a esse sistema e, por outro lado, muito do direcionamento para onde vai a ciência do sistema terra tem a ver em responder às grandes questões de desenvolvimento sustentável. Então, se a gente olhar em paralelo os fatos, eu vou falar um pouquinho da história. Muito bem, e não, viu, Zé, eu não vou falar isso porque eu e vários colegas aqui, terços, somos cientistas da área climática. Eu vou falar isso porque realmente é um aspecto histórico importante. Não estou puxando a brasa para a sardinha da ciência climática. Mas se a gente olhar muito disso, vem lá atrás, quando a comunidade oceanográfica e climática aqui meteorológica mundial, começou a entender o fenômeno El Nino. A coisa começa realmente, o que é o El Nino? Então, o El Nino foi o primeiro fenômeno de escala planetária que mostrava que os oceanos têm um papel essencial em determinar os padrões climáticos. Isso vem lá no final dos anos 70, mas, de fato, o El Nino de 82 e 83 foi o que determinou o grande interesse mundial, porque esses sistemas, subsistemas são acoplados. O oceano é intimamente acoplado com a atmosfera, que é intimamente acoplado com os oceanos. Não são dois sistemas independentes, cada um fazendo a sua coisa. Então, isso surge, o grande interesse científico pelo El Nino. Do interesse científico pelo El Nino, desse El Nino 82 e 83, em 85 surge o Programa Mundial de Pesquisas Climáticas, World Research, World Climate Research Program, uma coisa organizada, e aí já dá uma visão de que aquilo não era uma coisa meteorológica. O Programa Mundial de Pesquisas Climáticas foi organizado pela Organização Meteorológica Mundial, pelo Unesco, no seu Programa de Hidrologia, e pelo ICSO, o Conselho Científico Internacional. Então, já foi visto que clima não era mais uma coisa meteorológica, já era uma coisa que abrangia muito mais aspectos. Isso foi 85. Aí, vamos lembrar também que, no começo dos anos 80, começou a enorme preocupação com a modificação da composição da atmosfera. Já era evidente que nós estávamos modificando a composição da atmosfera, a nossa sociedade industrial, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. E aquilo que o Arrhenius escreveu em 1896, publicou no Proceedings of the Royal... Não Royal... Qual era o nome daquela revista? Transactions of the Philosophical Society. Transactions of the Philosophical Society. Ele publicou e já mostrava o que era a física, não detalhada, mas a física aproximada do que o CO2, o gás carbônico fazia com os raios térmicos, a radiação térmica, os raios infravermelhos, aquilo que já era conhecido, ficou totalmente abandonado, até que, na década de 70, começou a surgir interesse científico, e, na década de 80, de fato, começou uma preocupação mundial. Então, essas duas avenidas se cruzaram, a preocupação mais com o fenômeno de interação oceano-atmosfera, e a preocupação... E surge, então, em 87, o famoso relatório da Comissão Brundtland, Brundtland, Gro Brundtland, ela foi a primeira-ministra da Noruega e presidiu essa comissão, comissão da ONU, que fez, talvez, o documento mais importante do final do século XX, na minha opinião, que foi o relatório Brundtland, nosso futuro comum. E foi o relatório Brundtland que deu origem, de fato, a todos os movimentos que nós chamamos hoje de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, objetivos de desenvolvimento sustentável, Rio 92, Rio mais 20, etc., etc., etc. E, no relatório Brundtland, talvez muita gente conheça a frase que se tornou emblemática do relatório Brundtland, que é só um pequeno elemento, são 300 páginas do relatório, que a humanidade tem a habilidade de fazer um desenvolvimento sustentável para assegurar que esse desenvolvimento vá de encontro às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas necessidades. Essa frase é emblemática, se tornou icônica desse relatório, e ela, de certo modo, é filosoficamente o que guia muito dessa, de tudo hoje que nós discutimos sobre sustentabilidade. O relatório Brundtland, eu acho que ele também antecipou um aspecto que eu considero muito importante e que não é realmente uma área que eu até consiga entender, porque a palavra sustentabilidade, ela, cada vez mais, ela adquire uma conotação não material, uma conotação realmente, eu acho que em menos de, não sei, algumas décadas, sustentabilidade e felicidade vão ser palavras idênticas, elas não vão se separar mais, quer dizer, um conceito que é até difícil de definir, que é um bem-estar humano, e a sustentabilidade, logicamente, ela tem a dimensão também que não é um bem-estar somente humano, é o bem-estar planetário. Bom, então, essas coisas todas aconteceram no final do ano, final da década de 80, e o IGBP foi criado exatamente em 87, no começo dos anos 90, se percebeu que não podíamos esquecer uma dimensão mais específica das espécies vivas, e foi criado o projeto Diversitas, e, logo depois, se percebeu que tanto o IGBP quanto o Diversitas e também o WCRP, de clima, lhes faltava o entendimento do papel humano, do papel da sociedade, do papel, e aí foi criado o IHDP, o International Human Dimensions Program of Global Change. Então, esses programas foram articulados, eles funcionaram independentemente, com bastante interação, até o início dos anos 2000, quando se percebeu que, de fato, não estávamos falando de coisas diferentes. Surgiu, obviamente, e o relatório Brundtland teve muita influência nisso, a necessidade de um alinhamento, de uma visão mais integrativa desses quatro programas. E se começou, nessa época, se criou um programa que unia esses quatro programas, mas esse programa não avançou muito. Ele existia, mas os quatro programas existiam em paralelo. E, de fato, ele ficou obscurecido, ele não avançou. E os quatro programas continuaram a avançar, até que, isso foi um período que eu estava presidindo o Comitê Científico do IGBP, sentiu-se claramente a necessidade de que não havia muito mais sentido em manter esses quatro programas independentemente. E houve, iniciou-se em 2009, a discussão de criar um programa realmente integrativo. E, desse esforço que começou em 2009, três desses programas deixaram de existir, o IGBP, o Diversitas e o IHDP. E foi criado o programa Future Earth, Terra, o Futuro, Terra Futura, o Futuro da Terra, e que uniu esses três programas. Ele não uniu o programa climático. O programa climático, eu conheço bem a história, que eu participei diariamente desse momento, o programa climático, ele não foi unido, porque ele era o único programa que ele não era só científico. Quer dizer, o programa é científico, mas as agências patrocinadoras desse programa, existia a Organização Meteorológica Mundial, que congrega 175 países, e a ONU, é a Assembleia da ONU. E a Assembleia da ONU não aprovou, isso em 2010, 2011, não aprovou o desaparecimento do programa climático. Estou contando só esse detalhe histórico. E, realmente, aí o WCRP não tinha autoridade para se separar e juntar. É uma pena, porque eu julgava, e nós julgávamos na época, que era melhor realmente emergir em um grande programa integrativo. Então, o programa climático continua seguindo. Eu acho que, eventualmente, ele vai ter que ser mais integrado no futuro, talvez não muito distante. e até, coincidentemente, foi nomeado, já foi nomeado como cientista-chefe da Organização Meteorológica Mundial, um grande amigo do Brasil. É o professor Pavel Kabat, da Holanda, que dirigiu o International Institute for Applied System Analysis, até agora. E ele é um, junto com vários aqui, eu estou vendo também o professor Pedro Dias, que chegou agora, fomos, vários de nós, fomos os formuladores do grande projeto amazônico LBA. Então, o professor Pavel Kabat, ele tem um enorme entendimento de sistema terra. O IASA, na Áustria, só trata de sistema terra. Então, estamos muito esperançosos, ele sendo o cientista-chefe da Organização Meteorológica Mundial, a partir de setembro, essa questão volta a ser revisitada e nós possamos realmente emergir como um grande programa. Então, só contei um pouco da história do porquê esses programas, como eles se organizaram e essa visão de que nós temos que realmente ter uma visão integrativa do sistema terra. Uma palavra sobre antropoceno. O Zé, ele já retratou muito bem. É interessante observar, quer dizer, não há a menor dúvida de que o que nós, a ação humana no planeta, ela se tornou uma força igual, sem tirar nem pôr, a uma força tectônica, telúrica, que gera mudanças transformacionais no planeta, como as que os geólogos denominam épocas geológicas. Isso não há nenhuma dúvida científica hoje. Mas, logicamente, não foi a primeira vez que uma espécie da biologia transforma o planeta. A transformação mais importante que o planeta já sofreu foi feita pelas cianobactérias. As cianobactérias, a primeira espécie que surgiu de vida nesse planeta foram as cianobactérias no oceano. E as cianobactérias daquela época, 3,6 bilhões de anos atrás, ela tinha uma propriedade que depois foi transferida para as plantas, que é a fotossíntese. Então, as cianobactérias, 3,6 bilhões de anos atrás, elas começaram a fazer a fotossíntese e tirar gás carbônico, que era 80% da atmosfera, era gás carbônico, tirar gás carbônico da atmosfera e transferir para o fundo do oceano. E isso foi fundamental para que nós atingíssemos um nível de gás carbônico que permitisse, inclusive, mais oxigênio, como resultado da própria fotossíntese. E aí surgiu um clima, vamos dizer assim, atmosférico, mais propício para o desenvolvimento da vida como nós conhecemos, principalmente porque a temperatura baixou e permitiu a água no estado líquido. Na atmosfera também, permitiu o ciclo hidrológico, o surgimento de vida na Terra e toda a evolução biológica como nós conhecemos. Então, as cianobactérias, em 1,6 bilhões de anos, elas fizeram uma enorme transformação que nesse período se passaram muitas épocas geológicas, também motivadas por fenômenos tectônicos e telúricos, vulcanismo, a Terra também teve dois períodos que foi coberta com gelo, ficou muito frio. Então, eu só quero mencionar isso, que o antropoceno, a característica principal do antropoceno não é só que uma espécie viva fez uma grande transformação, mas é a velocidade. As bactérias levaram 1,6 bilhões de anos para retirar um monte de CO2 na atmosfera e criar condições do ciclo hidrológico nas temperaturas mais dentro do regime que nós conhecemos hoje. Nós, nessa época geológica que o professor Krutz muito bem determinou, você falou que o paper saiu na Nature, mas, de fato, o periódico do IGBP, que se chama Global Change, publicou em 2000. E essa matéria do IGBP já tem mais de 12 mil citações na literatura científica. Então, quer dizer, essa foi a primeira vez que a palavra antropoceno, que o conceito antropoceno foi colocado. Então, a grande questão do antropoceno é muito mais a velocidade de transformação do que propriamente a escala. A escala é global, a escala é global, a escala não é só mudança da composição dos gases de efeito estufa. O antropoceno se caracteriza por uma série de transformações que têm impacto geológico, por exemplo, a barragem de rios, 80%, 75%, 80% dos rios do planeta têm barragens. Então, o sedimento está se acumulando nas barragens, não está chegando mais nos oceanos. Isso tem um enorme impacto. Uma civilização futura, daqui a um milhão de anos, quando fizer a perfuração geológica do fundo oceano, vai encontrar uma outra resposta do que seria um processo sem a barragem. Esse é mais um pequeno exemplo. Fora, logicamente, o exemplo principal, que é essa enorme transformação climática. Mas é a escala de tempo que, vamos dizer assim, entre aspas, usando um adjetivo, nos preocupa muito. A escala de tempo. Porque não há exemplos recentes. Há exemplos quando a gente tem que ir pelo menos 20 milhões para a frente de anos. Em uma transformação tão rápida. Tão rápida. Em poucos séculos, nós estamos transformando o clima do planeta de uma maneira tão radical. Nas aulas, o Tércio, o Pedro e eu dão esse exemplo de que nós pisamos no acelerador, é um fator 50. Nós estamos aquecendo o planeta em 100 anos, o que a mudança de uma época glacial para interglacial levou 10 mil anos. Então, é uma coisa assim, uma velocidade espantosa. E nós não temos exemplos para fazer analogias com o passado recente. Desde que existam hominídeos, homo sapiens, etc. Nós não temos nenhum exemplo. Nada parecido. Tivemos algumas transformações regionais de deglaciação, que teve a escala de décadas, que relacionaram o clima do hemisfério norte com o hemisfério sul. Mas nada na escala que nós estamos vendo. Então, nós estamos caminhando, realmente, talvez, essa grande questão do antropoceno e da ciência do sistema Terra, é que nós estamos caminhando efetivamente para a Terra incógnita. E é isso, um grande papel da ciência é, de fato, nos dar alguns guias, algum conselho. O que a ciência pode nos dizer o que é essa Terra incógnita que nós estamos caminhando, se nós não conseguirmos, obviamente, retroceder nessas grandes transformações. E só quero terminar esse primeiro comentário. Você também já se referiu, eu acho muito importante, é que as transformações do antropoceno, elas são, não é só a mudança climática, os gases, ela é uma transformação de muitos elementos do sistema, na agricultura global, na apropriação de produtividade primária pela agricultura, nos vários ciclos, não é só o ciclo de carbono, dos gases que estão na atmosfera, os ciclos biogeoquímicos principais, nitrogênio, fósforo, ferro, uma série de outros importantes nutrientes para a vida. E nos elementos novos, anualmente, nós geramos centenas de novos elementos que não existiram na evolução do planeta. E eu considero o mais pernicioso e preocupante elemento que nós acrescentamos no planeta é uma rápida lançamento de radioatividade no planeta, quer dizer, uma cajeta combi nuclear. Quer dizer, esse é um risco que é presente, a união dos cientistas preocupados jogou de volta o relógio nuclear para alguns minutos da meia-noite, porque já tinha voltado com a Guerra Fria, agora voltou, principalmente com o governo Trump, a coisa voltou lá para cima. Então, esse é um outro elemento, também, completamente fora do controle das sociedades democráticas do planeta, está na mão e na cabeça de poucas mentes, que tem que se esperar o máximo de racionalidade, o que não é normalmente possível prever, racionalidade absoluta. Então, quer dizer, esse elemento, pela primeira vez na história do planeta, você tem, não é a primeira vez na história do planeta, porque o encontro do asteroide de 65 milhões de anos atrás e os inúmeros encontros de asteroides que o planeta já experimentou em 4,6 milhões de anos, é uma ectacombe nuclear, ou mais até. Mas eu estou falando desde que, pelo menos, hominídeos ou homo sapiens, é a primeira vez que alguém realmente pode fazer uma coisa equivalente a um mega asteroide se chocar com a Terra e esse risco, infelizmente, ele existe. Então, esse é um outro aspecto, também, do antropoceno. O Paul Krutzen não destacou muito isso, mas eu acho que é um aspecto que vale a pena destacar e talvez seja, comparado com outros riscos aos sistemas biológicos, inclusive advindos das mudanças climáticas, um risco muito maior. Um risco muito maior e imprevisível. E esse é realmente imprevisível. E a gente pode elaborar um pouquinho mais por que existe tanta imprevisibilidade em tentar entender sistemas humanos. Eu acrescento, inclusive, que na discussão atual sobre a datação do antropoceno, que é uma discussão ainda evoluindo, provavelmente, isso vai ser convencionado no próximo congresso, em 2020, mas cada vez mais se pega como referência o período entre 1945 e 1964, que foi o pico da radiação e que é justamente ligado, obviamente, à questão nuclear. Mas a pergunta, eu queria te pedir para, da maneira que você achar mais proveitosa, comentar três fatos históricos nesse processo que você traçou. Um, a questão da declaração de Amsterdã, que é sempre, vamos dizer, referida como um momento chave nesse processo de tentativa de ter uma abordagem conjunta. Aparentemente, houve tensões entre os cientistas antes e depois. não fica muito claro na literatura que disponível sobre história da ciência e eu acho que, eu nem sei se você estava lá quando foi aprovado, devia estar, mas, enfim, o que você pudesse contar sobre isso. Parecido com isso foi justamente na criação do Future Earth, na verdade, foi feita depois de um balanço da parceria, o partnership que existia antes. Também não fica claro muito na literatura que tipo de avaliação foi feita da parceria e por que, por exemplo, a parceria dava tanta ênfase para a ideia de uma ciência do sistema Terra e depois, no Future Earth, essa expressão praticamente desaparece, embora a ênfase na necessidade de estudar o sistema Terra continue tão importante quanto antes, mas eles claramente evitam a expressão ciência do sistema Terra no singular, vamos dizer assim. E mais do que tudo, isso é mais institucional, vamos dizer assim. O que mais interessa é o seguinte, no começo dos esforços do IGBP, foi criada uma força-tarefa cuja sigla em português seria GAIN, que nós, inclusive, destacamos aí no site do... Na notícia que a gente faz, na sinopse que a gente faz para chamar atenção para o evento, tem essas coisas todas em azul, é só clicar que leva. Então, por exemplo, no caso do GAIN leva a uma lista de 23 perguntas feitas. Vendo hoje essas perguntas, algumas nos parecem assim, já muito, dá a impressão que caducaram e outras continuam perfeitamente atuais. Eu queria que você, se possível, fizesse, desse a sua... Como é que você vê essas perguntas hoje? Isso é mais importante do meu ponto de vista para os nossos objetivos do que a parte institucional da declaração de Amsterdã e da... Mas eu jogo essas três porque aí você fica livre para... Eu acho que a declaração de Amsterdã que precedeu a criação dessa parceria, a razão da parceria não ter avançado, ela é muito pequena e mundana, eu vou falar. Foi um momento importante porque os programas WCRP já existiam há 15 anos, o programa IGBP já existia há quase 15 anos, já existiam consolidadas o de biodiversidade diversas, o outro de dimensões humanas e todo mundo sentiu que era um momento ali de unir esforços. Então, foi feita a declaração de Amsterdã que é realmente um mandato quase que de que a comunidade científica trabalhasse de forma mais integrativa e principalmente chamando a atenção dos riscos que o sistema Terra estaria correndo para se nós não nos nos posicionássemos e se a ciência não colocasse mais ênfase nos riscos. Então, eu acho que foi um momento importante, teve bastante repercussão e foi positivo e fez surgir a parceria. A parceria que de fato foi o precursor do futuro Future Earth ela, o que aconteceu? Ali é uma coisa muito mundana e pequena. O que aconteceu foi que a parceria foi criada mas os quatro programas continuaram a existir e começou uma disputa muito grande por recursos. Então, cada programa ia buscar a fonte de seu financiamento. Esses programas são muito baratos, pessoal. o IGVP, o tempo que eu estava lá, o IGVP é um programa de 2,5, 3 milhões de dólares por ano. Mas, iam buscar nas mesmas fontes. Todos eles iam buscar nas mesmas fontes. E a parceria para o sistema terra não estava conseguindo se viabilizar. Não estava, não estava conseguindo avançar, não estava conseguindo avançar. E, de fato, lembrando historicamente, a primeira, a segunda reunião que levou ao Future Earth foi feita pressionada pelas agências de financiamento, principalmente americana, britânica, alemã, francesa. As agências tradicionais de financiamento nos Estados Unidos, a National Science Foundation, na Inglaterra, a NERC. E elas falaram, olha, nós não vamos mais financiar quatro escritórios independentes fazendo coisas muito parecidas. Então, foi uma pressão não que não era necessário fazer um programa integrativo, mas o momento que isso aconteceu foi porque havia uma pressão, os programas estavam crescendo, os programas estavam requisitando mais recursos e todos indo nas mesmas fontes. Todos esses programas têm um mecanismo de doação dos países, mas a doação dos países era muito pequena, eram realmente essas quatro ou cinco agências principais de fomento que estavam bancando os escritórios de todos esses programas. Então, foi uma pressão das agências que forçaram essa reunião, a reunião em Paris em 2010, que fez surgir o movimento do Future Earth. O Future Earth, ele fugiu, não fugiu, mas ele tirou um pouco a ênfase do conceito ciência do sistema terra. E aí é um pouco, porque é muito difícil esse conceito passar para a sociedade por causa da confusão que existe entre esta palavra e a palavra geossciências. Então, infelizmente, por mais que todos tenhamos nos esforçado muito para comunicar que ciência do sistema terra é exatamente o entendimento das complexas interações de sistemas naturais e sistemas sociais humanos. Esse conceito não passou corretamente. Então, muita gente da sociedade como um todo, mesmo do setor acadêmico, do setor estudantil, quando você fala sistema terra, as pessoas imediatamente remetem às geossciências e pensam, até porque em inglês, Earth Science é geossciências. Então, o sistema ali, a palavra sistema que foi uma tentativa de incluir tudo. E foi a palavra ciência do sistema terra, que, como você colocou no seu artigo, ela vem de reuniões originárias na NASA. E a razão dessa palavra é porque a NASA tinha acabado de criar um programa que ela chamou Earth Observation Program. Um gigantesco programa com inúmeros satélites. Ela, lógico, a NASA observa, então ela chamou que ela observa a Terra. Por que ela chamou a Terra? Porque ela sentiu naquele momento, reagindo ao Brantland, reagindo ao mundo, reagindo a tudo que acontecia naquele momento, a NASA, pela primeira vez, ela começou a não olhar só para a Lua, ela se voltou para a Terra e ela criou esse belíssimo programa que alavancou todos os sistemas modernos de observação da Terra, mundialmente falando. e aí, como ela foi a agência que começou a patrocinar essas discussões e ela tinha criado o programa de observação da Terra, ela, então, observar a Terra, você observa a Terra, mas observar é para você entender. Entender o quê? O sistema. Entender as complexidades das interações. E nós, na comunidade que estava trabalhando nisso, falamos, bom, o sistema é uma coisa complexa que nós colocamos a sociedade humana e uma das coisas muito discutidas filosoficamente nesses anos todos era que nessa discussão nós não colocávamos o humano, o homo sapiens, diferente de qualquer outra espécie, era mais uma espécie, então, ele tinha que entrar na mesma maneira que todas as espécies entravam. Eu acho que essa discussão não avançou muito nesse conceito. Ela foi colocada, foi muito discutida, mas ela ficou contida. antes desse sistema terra, ciência desse sistema, o que se tentou muito foi Global Change Science por muitos anos, antes de surgir. Só que aí o Global se preferiu naquela comunidade porque o Global Change Science começava a entrar em elementos que a comunidade ciência do sistema terra não julgou que eram essenciais para entrar naquele momento na discussão. Quando fala Global Change, você fala mudança dos sistemas econômicos globais, mudança de sistemas sociais, você fala de guerra, você fala de paz, você fala, tudo é Global Change. Então, aí a palavra Global Change Science começou a se confundir com tudo. Aí procurou-se reduzir o efeito, era Global Change e muita gente achava que Global Change era só ambiental, Global Environmental Change. Então, a coisa começou a atingir um nível de confusão que se optou por não permanecer com o Global Change Science, porque realmente o sistema de ciência à terra não olhava todos os elementos e procurou-se caracterizar, até por influência certamente da capacidade que nós temos de observar a terra do espaço, ciência do sistema à terra. Mas o conceito que esse sistema à terra tinha, Homo sapiens, todas as nossas ações, comportamentos, como mais uma espécie interagindo e como os sistemas sociais e naturais interagem de forma complexa, não linear e, eventualmente, sem possibilidade de previsão futura, isso tudo ficou algo confuso para transmitir para todos. Então, ficou muito parecido com o que a gente estava falando de geossciências e ambiente. Geossciências e ambiente, e muito do aspecto só da parte física, os oceanos, a atmosfera, o gelo, a criosfera, os ciclos biogeoquímicos, a vida, mas a vida não nossa, a vida das outras espécies. E aí, o Future Earth quis dar uma conotação quase que retornando lá para os elementos iniciais de Global Change Science e o futuro do planeta, o futuro da Terra, olhando todas as suas dimensões e, principalmente, olhando as dimensões da evolução da sociedade, a evolução dos sistemas humanos, lógico, interagindo com o sistema biogeofísico, biogeoquímico. Então, essa é um pouco da razão deles tirarem um pouco a ênfase naquela nomenclatura que ela não comunicou muito bem. Pego até uma carona, quando nós criamos no INPE o Programa de Doutorado em Ciência do Sistema Terra, no caso, nós chamamos terrestre, realmente foi... quando os alunos se inscreviam e vinham em entrevistas com os alunos, mostrava claramente que o aluno chegava ali muito confuso, não entendendo, apesar que, se alguém lesse lá a nomenclatura e toda a explicação na página lá do programa, estava tudo escrito com muita clareza, mas o entendimento não era claro, era muito uma coisa, é a parte biogeofísica, biogeoquímica, a parte ambiental e não se entendia muito, e isso é até interessante também ver, internamente no INPE, que é um instituto conhecido por pesquisas espaciais, etc., do meio físico, engenharia espacial, foi muito difícil trazer um programa interdisciplinar que tivesse uma dimensão. Foi a primeira vez na história do INPE que foram contratados por concurso público dois antropólogos, um sociólogo, é uma coisa muito rara, porque ninguém entendia que, mesmo dentro do INPE, sistema Terra era a parte física, a parte de modelar, a parte de supercomputação, fazer modelos, fazer previsão, e ninguém conseguia realmente perceber que não seria um programa de ciência do sistema Terra se não tivesse também as dimensões humanas. Sobre as questões colocadas, e eu até era parte desse grupo dentro do IGBP, o grupo G-A-I-M Análise Interpretação e Modelagem Global Analysis Interpretation Modeling foi um esforço do IGBP de criar, o IGBP tinha um monte de projetos, core projects, paleoclima, aspectos do ciclo hidrológico e biosfera, oceanos, eram programas muito interdisciplinares, mas muito voltados também para o meio biogeoquímico e biogeofísico, e muitos com raízes disciplinares muito fortes. E já tinha também um programa de modelagem que colaborava muito com o programa WCRP, e o G-A-I-M foi uma tentativa de, de fato, um precursor de um modelo mais integrativo. E era um grupo de pessoas que vinham das mais diferentes disciplinas, ainda com um sabor maior da parte física, biogeoquímicos, biogeofísicos, ciclos biogeoquímicos e biogeoquímicos. Tinha pouca ainda representação de cientistas da área de ciências sociais, mas já tinha representação. Então, normativamente, vamos dizer assim, em 2002, ele lançou esse relatório que seriam quais as questões principais. Eu estava revendo essas questões, eu ajudei, logicamente, estava no grupo que... Não, o grupo que aprovou isso aqui em 2002, redigiu. E até concordo, algumas dessas questões elas já não são colocadas mais dessa maneira que aqui o foram, até mostrando a dificuldade que é até interpretar quais são os tópicos principais científicos que nós temos que abordar. Mas o espírito dessas questões, eu acho que continua. Então, quando a gente olha, por exemplo, eles criaram várias categorias aqui, seriam questões analíticas, realmente científicas, dos principais elementos do sistema terra a considerar, depois questões operacionais, como que você constrói as representações, qual o nível de complexidade, quais os níveis, os elementos críticos. Depois, aí vem outras questões que são muito mais filosóficas, as questões normativas, como que você define um futuro sustentável de um futuro não sustentável, qual é a capacidade que o planeta da Terra tem de sustentar populações humanas, e depois, questões estratégicas que guiaram e guiam, e é uma discussão imensa até hoje, qual é a combinação ótima de adaptação e mitigação para responder a mudanças climáticas, os limites de tecnologias como geoengenharia, que já eram vistas na época também como importantes elementos. Então, essa definição, essas divisões, se a gente lê em detalhes, nós vimos que algumas delas perderam um pouco o foco, elas não são mais debatidas hoje, mas eu acho que foi um excelente brainstorm, um excelente brainstorm, lembrando que já são 16 anos atrás, foi um esforço de quatro anos, de 1998 a 2001, 2002, e, de fato, elas capturaram o que eram as preocupações principais e muitas delas continuam muito, muito atuais. Eu não sei até que ponto você quer que eu entre em detalhes, mas eu digo que, principalmente, uma questão que continua muito atual é o que a gente chama os pontos de ruptura. Que isso foi, esse projeto, o GIM, foi o primeiro projeto, de fato, nessa comunidade que deu grande destaque que podem existir pontos de ruptura irreversíveis nesse complexo sistema terra, que é a interação complexa de sistemas naturais e sistemas sociais. Pontos, se a gente ultrapassá-los, e eles são pontos de ruptura não-linear, de um sistema que tem uma propriedade de sistemas complexos não-lineares, que você pode romper essa estabilidade, isso pode acontecer num certo estado crítico, nós estamos aqui. Mas se romper, você não volta, por exemplo, se romper o estado crítico do equilíbrio do oceano com a atmosfera em matéria de armazenar gás carbônico, se você tirar os gases de efeito estuva da atmosfera, você não volta, você vai passar milhares e milhares de anos para reconstruir aquele equilíbrio. Então, isso é uma característica de muitos sistemas não-lineares, inclusive sistemas sociais têm essa característica. E foi nesse grupo que essa discussão adquiriu bastante densidade e se começou cada vez mais a se fazer pesquisa sobre os tipping elements, os pontos de ruptura do sistema terrestre. Isso se faz, é um dos assuntos mais importantes que eu considero para o avanço da ciência. Por quê? Porque na comunidade científica, apesar de ter um impacto político, mas a questão do diagnóstico, do que está causando algumas dessas transformações, é uma questão ultrapassada. Na comunidade climática, ninguém mais, digo das pessoas sérias, ninguém mais perde tempo sobre o diagnóstico. Prognóstico é o que ainda nós precisamos avançar e, principalmente, os prognósticos desses grandes riscos. Eu tenho trabalhado muito sobre o risco de ruptura da floresta amazônica, que existe esse risco. A gente precisa avançar muito com a ciência para caracterizar e embasar cientificamente qual é esse risco. Nós temos chegado a vários números, por exemplo, o desmatamento não ultrapassar 25% de toda a área da bacia amazônica, a temperatura global não ultrapassar, a temperatura na Amazônia 4 graus. Então, isso é uma análise científica, mas ainda com bastante incerteza. E todos os outros pontos de ruptura, o gelo, por exemplo, para dizer um, o gelo, o mar de gelo do Ártico. Desculpe, eu estou dando um exemplo mais biogeofísico, mas tem exemplos também de sistemas sociais. O mar de gelo do Ártico. Nós só temos épocas glaciais porque existe aquele gelo. Se tirar aquele gelo, nós vamos passar um período de milhões de anos, como era antes de 3,5 milhões de anos atrás, nós não tínhamos épocas glaciais por muitas dezenas de milhões de anos. Então, esse é um equilíbrio que nós conhecemos, nós evoluímos, hominídeos, homo sapiens, dentro desse equilíbrio. Épocas glaciais, épocas interglaciais. Nós estamos muito próximo do ponto de ruptura para o gelo do Ártico. Mais um pouquinho, e as estimativas hoje são, se continuar o crescimento global, lógico, são 2000 e, não sei, Tércio, Pedro me corrija, 2060, 2070, antes de 2100, que não haverá mais gelo no verão. E se não houver mais gelo do verão, não haverá mais época glacial por longo tempo, até a Terra, por outros mecanismos, voltar a diminuir a quantidade de gás carbônico e de outros gases na atmosfera. Então, esses pontos, eu estou dando dois exemplos, tem muitos, tem dezenas de riscos de pontos de ruptura. Essa é uma área científica que precisa de grande entendimento. E não é só da parte biogeoquímica e biogeofísica, porque essas rupturas, elas estão dependendo da nossa ação dos sistemas humanos. Então, é como a interação dos sistemas humanos, vamos dizer assim, como essa interação, ela pode nos levar a esses pontos de ruptura. de ruptura. E aí,